Salve, salve rapaziada, primeiramente que o papai do céu abençoe o rolê E já toma aquela trocada no kick, fio Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações, certo? Beleza? Quem não acompanha a gente no Instagram, já segue lá, sempre deixa aí na descrição dos vídeos, certo? Já fortalece a gente lá Estamos com 213 mil inscritos, é, inscritos não, né, seguidores E no YouTube, fio, estamos chegando aos quatro santos, pô, isso é louco, satisfação Só agradeço todo mundo que está chegando aí pra fortalecer, certo? Tamo junto de verdade, sem palavras pra vocês, rapaziada Sem vocês nada disso seria possível Tamo indo buscar uma parceira nossa ali, certo? Amiguinha Vou deixar o Instagram dela aí na descrição Vocês já seguem ela aí, fio Quando é mulher vocês seguem, né, mano? Vocês é tudo safado, viu, mano? Falar pra vocês, viu, meus seguidores, tá... Tá impossível Só segue mulher, mano Coloquei uma amiga minha aí Os caras, ó, pum, seguiu tudo Aí eu boto meu Instagram, os caras não me seguem, mano Cês tá de brincar não, cês tá perdendo, fio Eu vou mandar mil duzentos pra vocês, a noventa e nove centavos, fio Cês tá perdendo Segue o pai lá Certo? O caminho eu já sei mais ou menos de cor Tão macho no boneco Cês não tão pedindo, ó, tira a ponteira do bagulho Que nós quer ver o kickshipper estralando Os caras falaram que a troca de marcha é igual do Fusca, né, fio? Cê é louco, o Fuscão também, pai Tá no Skype, qualquer dia eu trago um carro vlog pra vocês aí Só pra vocês terem noção Fuscão é vida, fio Amo meu carro, cê é louco Foguete da NASA Toma essa droga aqui, ó Receba, pai Louva de pedreiro, receba Melhor do mundo Esse cruzamentinho aqui é perigoso, mano A gente sai da direita pra entrar pra esquerda, cara, pô Aí tipo, pensam assim, tá ligado? Pô, os caras como, pô? Tipo, os cariocas lá, pô Tranquilão, pô Tranquilão mesmo Que foguete, fio Essas trocas do kickshifter Ai, pai, para Rapaziada, não é por nada não, viu Mas a amiga que a gente tá buscando, parece que são 1.200 É um foguete, pai Não parece assim, não, ô Nada do escuro Abastecia só a moto, hein, rapaziada Bom, é ali no peri, tá ligado? Que a gente tem que encostar Chegando lá, eu já volto com vocês aí, certo? Rapaziada, tamo chegando O endereço é esse aqui que ela deu 557 Vou botar no neutro aqui, ó Bom Esperar ela por aqui Ela tava mais pra trás ali Ai Você caiu, eu vou dar risada Nossa, obrigada Tá suave? Não, tô com medo Tá com medo? Tô Não precisa ter medo não Espera aí, tira o capacete Arruma o cabelo Põe assim Aí, vila Top Sobe por esse lado aqui Meu Deus É, ficar mostrando a bunda pros outros aí não dá Pode ir E aí, tá suave? Que enrolação, hein? Não é enrolação Eu falei pra gente ter que saudável à noite Ai, ai Falei pra você que ele encaixa? Vai dar medo Você tem medigrau? Hein? Você acha que você tem? Não Eu acho que eu tenho Tem, eu tenho Tem Tá bom Deu sorte Não, é porque a última vez eu estudei em grau Eu tinha Com alguém eu tinha 15 anos Vamos relembrar então Vamos tomar uma hoje? É Então bora Que? Eu usei a mão errada Eu tô de medo, daqui a pouco não Daqui a pouco seus peitos tá pra fora É, top Eu vou falar é nada Ai meu saco Eu já falei pro pessoal Disse que o pessoal é tudo tarado Mano Os caras não seguem eu Mas se eu colocar a mulher aqui Nossa Eu não falo é nada Você viu? É Eu falei Meu Deus Vai todo mundo preso Nesse bagulho Vai me Vai me visitar na cadeia? Visita íntima Mano É que é assim Eu mandei a Hornet por 70 centavos E essa aqui eu vou mandar por 1 real Você conhece o bar do Tião? A gente vai pra lá Oi? Oi? O Tião vem pra lá Passar de boinha do lado do batalhão, né? Nossa vida Que essa roupa aí Você tá demais hoje, hein? Eu errei Você errou o look? Eu errei Ah, você gosta de mostrar que tem silicone? Tá certo Pagou tem que mostrar mesmo Eu não julgo Eu faria o mesmo Eu não julgo Eu acho O cara que tava na Santarini, com um domingo, ele faz uma avenida, tá poderosa, ele tá aqui, ó. Tá. Ele mora só lá na minha rua, isso era tipo, 3 horas da manhã, não tinha um Uber, porque Uber não sei, né. O Daoudess? Oi? Foi o Daoudess? Ela, eu não sei o que aconteceu, eu não fui, eu tava no carro e eu falei assim, ah, ele tava de uma maripola, ele falou, a gente não vai passar no pneu, eu falei, ah, tá bom, tô na loucura mesmo. Vocês gostam, viu, mano? Bom, rapaziada, eles chegaram no rolezinho lá, mas grava lá pra vocês, certo? Tamo junto. Chegando no bar do Tião, né, papai? Esqueça tudo. Ixi, o barco aqui já vai abandonar o refém. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Eu só vi mostrando a bunda, e falando que vamos falar quebrada melhor. Não, não, tira. Ai, se vamos lá do rolezinho, hein. Vou tirar os créditos pra vocês vão ficar reclamando do barulho Tô falando com a câmera, é que quando eu fico mascando chiclete o pessoal fala, é o barulho do chiclete Eu vou mostrar pra você como que sai de um rolê com qualidade Chora filha Confira? Ela já não é volta, rapaziada Vamos pro motel? Vamos? Vamos, vamos Segura, fio Kik Vai tacar gasolina no uso Depois eu já abastece, danada Vai tacar gasolina no uso Rapaziada Ouvi aqui no aplicativo Busquei, eu queria ir Itaosso do suíte Acho que eu vou num ali que É a mesma fita Vamos fazer a volta de novo Uma trocada no Kik O Kik dessa moto aqui ele só sobe, rapaziada Não desce Tá com a bunda de fora? Tá com a bunda de fora Tá com a bunda de fora Tudo Top Mano, o Kik shift era top demais, sua amiga Você tá maluco Tem radarzinho de 50 Vou vir aqui mesmo, fio Eu acho que não vai ter suíte em outro lugar Pelo que eu olhei aqui no aplicativo Fazer o gato aqui Fazer o gato aqui, né? Fazer o gato aqui no aplicativo Você tá com o seu documento aí, Vida? Tô com a minha carteira de trabalho Serve? Acho que serve Boa noite Eu quero a suíte que é hidro grande Só um minuto Tá bom Tá bom Deixa eu ver Você quer que eu veja que você tem mais opções? Qual que é essa aí? Pode ser a sua peristrela Pode ser a hidro é grande? É Pode ser? Pode ser Os documentos, por favor Ela tá com a carteira de trabalho, tá? Meu Deus, que documento é esse? Mas é o único que eu tenho, gente Tá difícil pra tirar a hidro Eu vou tirar o meu agora Mas sabe como que eu posso ir? Não, eu marco toda vez Aí toda vez acontece alguma coisa Aí eu não vou Aí Top Aí fica difícil, né? Aí o cara da bala Falou que só me devolvesse Enfim, mas eu falei Não vou mais Então eu tenho que tomar regia pra você Ó, 190 à direita Por favor Tá bom, obrigado Pô, agora que eu lembrei Eu joguei a sacola fora, né? Tinha um Trident lá dentro 190 Menino que é a sombra, hein, Phil Por quê? Eu vi no quarto aqui Um monte de barata Não, se tiver não vai embora Você é louco Não Eu vi no aplicativo Eu vi no aplicativo O estúdio A tava sem suíte 190 Essa aqui, ó Pode ficar na moto Deixa eu descer Ai Bom, rapaziada É isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Ativa o sino Pra chegar as notificações E tamo junto É nóis Que bom sí Todos Índio Tchau